Fala rapaziada, tranquilo? Aqui é o Manchester, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou trazendo pra vocês dicas, vambora de dicas sem perder muito tempo, porque aqui é assim ó, rapidão. Bom rapaziada, vídeo de dicas hoje é sobre prestígio, uma dúvida muito comum que a gente vai ver aqui no canal. E eu quero ajudar vocês aqui a entenderem um pouquinho isso. Primeiro, se você não sabe o que é prestígio, bom, faz o seguinte, seus 5 melhores heróis. Você vai somar a avaliação desses heróis, divide por 5, é isso aí que dá prestígio. Dica número 1, na Manchester eu tenho suicidas, eu não tenho suicidas, isso não importa. O que importa é a avaliação pura e seca do teu herói, é isso que a Kaban contabiliza pra prestígio. E bora lá, como é que você calcula o teu prestígio? Eu vou deixar esse site aqui na descrição pra vocês, que é o aunt.ai, acho que é isso, é isso, é isso. E aqui rapaziada, tem duas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Prestigilist, que é a lista do prestígio, e nessa lista vocês vão perceber que existem heróis. E que esse número do prestígio, esse número dos heróis, ele tem a ver com cada herói. Então, tipo assim, por exemplo, o surfista prateado, Silver Saffer, ele é o top prestígio do jogo. Então ele é o herói que quando ele tiver 5 estrelas, R5, X200, ele vai ter o maior prestígio entre os heróis de 5 estrelas. Beleza? Então assim, depois disso vem o Doom, o Thor, o Namor, o Platinum Pool, e aí tem uma série de heróis aqui que você vai passando, tá? Então aqui você consegue ver qual é a lista de prestígio, e com isso decidir qual herói tem, decidir não, analisar qual herói tem o maior prestígio e como que você analisa isso. E aí uma outra pergunta que tu pode fazer. Na Manchester, eu olhei aqui a minha conta, e eu vi que o meu prestígio tá 9 mil, 8 mil, 10. Como é que eu calculo isso? É simples, meu lindo. Você vai vir aqui, ó, Prestige Calculator, calculadora de prestígio. E aqui você vai selecionar o seu campeão. Aqui você pode selecionar ou diretamente pelo nome, ou se você preferir pela habilidade, pela... Ou se você preferir aqui, pela característica, né, científica, habilidade, trará, trará. Vamos aqui no Silver Surfer, no surfista prateado. Bora lá só pra gente ver aqui. Então, aí aqui você tem, é, Tier, que é 1 estrela, 2 estrela, 5 estrela, 6 estrela. Então, 6 estrelas R2. Vamos supor que você tenha um surfista prateado, 6 estrelas R2. Ele R2, ele representa 8.668 de prestígio. Quando você duplica o herói, olha só, vou botar 20 aqui. Que é como se você tivesse duplicado ele. O prestígio vai meter quase mil. Então, um herói duplicado pra não duplicado faz muita diferença, tá? Aí vamos supor que você coloque, sei lá, 100 pedrinhas nele. Vai melhorando. Vamos supor que você coloque 200 pedras nele. Então, você vai alcançando o seu prestígio, beleza? E aí, como é que você faz pra calcular? Cara, aí você vai botando aqui os seus heróis. Conforme você vai vendo, vai analisando os heróis que você tem aí. Abre o teu rosto de heróis e você vai analisando quais heróis que você tem. Quando é que eu vou me preocupar com o prestígio? Caras, na true da true, na real da real mesmo, você só vai pensar em prestígio quando você começar a pensar em M6, M7. Eu diria até mais que M7. Muita aliança procura prestígio na M6, mas na real não muda tanta coisa não, tá? É claro que é legal. É importante você ir evoluindo no jogo e a gente tem essa sensação de sempre querer melhorar. Mas não é algo que vai mudar a tua conta. Nossa, eu tenho um prestígio melhor do que o meu amigo. Não significa nada. Só significa que a sua conta tem um prestígio melhor. E como é que você calcula esse herói, esse prestígio? Mais uma coisa que eu tenho que te explicar antes disso. Prestígio é uma coisa e avaliação é outra. Avaliação é o número que o teu herói tem. Por exemplo, tô colocando aquela pra vocês agora aqui. O meu surfista prateado tá com 20.160 de avaliação. Por quê? Ele tá 6 estrelas R3, ele tá X com algumas pedras ali que daqui a pouco a gente vai ver. Mas eu tô de suicidas. Se eu tirar suicidas, essa avaliação cai. Então, né, não se apeguem muito a isso. Isso é só pra vocês saberem. E como é que vocês calculam? Bom, vamos tentar calcular o meu aqui, ó. Vocês vão acompanhar na tela que o meu surfista prateado tá 6 estrelas R3, X89. Então vamos colocar ele aqui, ó. X89. 12.610. Aí o meu segundo herói aqui é a Tina. Minha Tina também tá 6 R3. Vamos lá. Tech. Lembrando que os nomes aqui estão em inglês, tá, pessoal? Então se você tiver qualquer dúvida, procura por inglês. 6 estrelas também tá R3. Conta tá apelada, Zé. Tô apelãozinho com essa conta, hein. 46. O outro herói é o Mancha Solar. Deus Mutante. Como é que é o Mancha Solar em inglês? Nem lembro. Gente, Sunspots. 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 Aqui também tá 6 estrelas R3. O meu prestígio hoje é composto por heróis 6 estrelas R3. X130. Qual é o próximo herói aqui? Massacre. Veia de habilidade. Vamos lá. Massacre, que também pode ser Masacre. Porque só tem um S. 6 estrelas R3. A gente tem aqui. Esse SIG é Signature, né. Habilidade característica. Que é a quantidade de duplicação que esse herói tem. Tá X62 esse herói. E será que é o Doom que tá aqui por último? Eu não sei qual é o meu último herói que compõe o meu prestígio. Agora eu tô na dúvida. Porque o meu Doom, ele também tá 6 R3, mas ele não tá duplicado. Ele sem duplicar, ele não tem um prestígio tão alto. 11.914. Doors, é isso que eu tenho? Não, meu prestígio tá 12.188. Então não é esse. Perceberam isso? Cês tão vendo na tela aí que o Doom, ele tem mais avaliação do que outros heróis. Mas o meu prestígio não é ele. Meu prestígio é o Tocha. Agora que eu acabei de lembrar. Meu prestígio é o Tocha. Vamos lá aqui. Uma Tocha. 6 estrelas. R3 da apelação. E vamos ver quanto é que tá a habilidade dele? X64. Ah lá. Com esse, com, com isso. 12.188. Bateu certinho com o que tá o meu prestígio, beleza? Ah, imagina o seguinte. Ah, Manchester, mas eu tô na dúvida qual é o meu prestígio. Cara, vai colocando aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma Capitã Marvel aqui. Que tá 6 R3. Vamos lá. Capitã Marvel. Capitã Marvel. 6 estrelas. R3. Habilidade 34. Quando você coloca um herói que não é o herói que tá contabilizando o seu prestígio. Você... O próprio... Essa própria calculadora já te mostra. Ele fica preto. Aqui o nome. Ao invés de ficar verdinho pra mostrar que o prestígio tá sendo calculado. Então fica safe. Tá? Entendeu, rapaziada? Então aqui você... O que que você vai fazer? Coloca no seu... Acesse esse site. Não precisa baixar nada. Você pode ver pelo computador. Pelo telefone também funciona. Eu faço muito pelo telefone. Coloca os seus heróis que ele vai te dizer quanto que tá teu prestígio. Com isso, você... Na primeira vez, talvez você tenha que colocar mais do que 5 heróis até você identificar quem é o teu prestígio. Depois que você fez isso a primeira vez, aí fica mais tranquilo. Porque aí sempre que você for subir um herói, que você pensa assim... Cara, quero aumentar o meu prestígio. Faz a continha antes. Que aí você não vai gastar um herói à toa. Subir, gastar recursos. Chegar depois e não melhorar nada. Beleza? Bom, rapaziada. Só mais uma dica aqui sobre esse site. Esse site, se você vir aqui, ó. Aqui é o principal. Tem várias coisas interessantes nesse site. Sugiro que deixe salvo em algum lugar. Aqui, por exemplo, você tem esse Mastery Builder. Que é a proficiência, né? Pra você montar as proficiências. Então você consegue ver aqui qual é o custo pra você liberar suicidas. Tem outras coisas que são interessantes. E aqui você tem um... Aqui no Champion Info, que é a informação dos heróis. Você consegue ver todos os heróis que tem no jogo. Você consegue filtrar aqui, sei lá. Por que estão nessa parte, pessoal. Você pode ver um monte de coisa. Por exemplo, você pode colocar quem são os robôs que tem no jogo. Ele vai te dizer. Esse aqui são os campeões que tem a hashtag robô. Ah, Diego. Eu quero saber quais são os heróis que foram lançados até 2017. Então você vem aqui, ó. 2015, 2016, 2017. Eu quero usar uma... Eu usei isso hoje, por exemplo. Eu tinha uma gema de evolução e usei isso. Aqui, ó. Esses são os heróis de 2017. Então esse site é bem útil. Deixa só eu ver que pode te ajudar. Rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido, ajudado você de alguma forma. Se gostou, inscreve-se no canal. Deixa o likezinho que fortalece demais aqui na divulgação. Valeu? Se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho